E aí galera, o pessoal viu aí mais um vídeo aí com mais detalhes da bicicleta elétrica Mostrando o vídeo aí da bicicleta Enchado Deixa eu bater Ele é forte Olha lá galera, mais detalhes dela Vou pegar isso do lado Essa é a bicicleta e-bike 12 Com suspensão traveira Duplo amortecedor igual de moto Vem com bagageiro Tem uma capacidade aí de carga de até 120 quilos Esse é o motor da bicicleta Isso aqui que faz girar Suspensão dianteira Ela vem com freio a disco Esse modelo Eu tenho dois modelos da amostra útero mais básico O pessoal tá perguntando se dá pra pôr marcha Dá sim galera, dá pra adaptar a marcha aí pra usar ela também como bicicleta normal Painel Vamos dar uma acelerada nela aqui pra vocês verem Landa bem, tá podendo dar uma carga Indicador de carga também aqui na mão Bastante forte ela Uma autonomia aí de 35 a 40 quilômetros com a carga Depende do peso da pessoa Esse modelo tá saindo a 3.900 Aí eu tenho essa outra mais básica Por 3.390 Ela não tem suspensão traseira Não tem o freio a disco Mas tem o alarme Tem Farol Essa tem o farol de LED Aqui é só no modo lanterna Aqui eu vou acender O modo farol é bastante forte Essa é 700 watts Uma bateria de lítio Se encontra essa bicicleta aqui na Rua da Liberdade Número 104 No centro de Itacoa Como já expliquei em outros vídeos A partir de janeiro Vou fazer um vídeo aí andando Fazendo um teste nela Chegando no top speed Todas elas Essa modelinha ela vende bem Agora eu vou mostrar a parte de como carregar a bicicleta elétrica Esse é o carregador da bicicleta Logo na tomada Você vem Colocou aqui na bicicleta Tá carregando Tá carregando Tempo aí Aproximadamente umas 4 horas Pra dar uma carga completa O gasto Não chega nem a 10 centavos O quilômetro Rodado aí Quase nada Pra você quer ir trabalhar Pra passear Dá pra pedalar ela Depois Você vem acelerando ela Pra ir pro trabalho Você pode ir acelerando Pra não chegar suado Na volta Você vem pedalando aí Pra praticar exercícios Excelente Muita gente critica Critica quem não tem Tenha uma que Você vai se apaixonar Agora eu vou mostrar a parte do alarme dela Que ela vem Ela vem com esse alarme Dois controles Aqui a gente ativa ela Se alguém mexer na bicicleta Esse ó Vai disparar E trava a roda traseira Aqui ela não se movendo Você pode andar com esse controle Guardado no bolso Escondido no bolso Aqui a gente estrava Tem uns modos aqui Pra mudar o barulho do alarme É isso aí galera Tá aí Com mais detalhes O pessoal pediu Essa aqui é a mais completa Freio a disco Suspensão Pra o dia a dia É show de bola Espero aí que o governo Nesses próximos anos Diminua aí As taxas Pra veículos Os impostos aí Pra veículos elétricos Baixando o imposto Com certeza aí Só vai cair pela metade O valor No Brasil Hoje o pessoal Não Cobra um imposto Muito alto Pra veículos elétricos Em outros países aí É taxa zero Não tem imposto nenhum Pra gente pensar no futuro Sem poluir o ar Se inscreve no canal Se gostou Curta Se não gostou Põe aí no comentário Em breve aí Novidade Vai chegar A câmera GoPro Fazer vídeos aí Pilotando elas O assento tem regulagem De altura Bem macio Valeu galera Até o próximo vídeo Fé no pai Que o mal cai Valeu